Eu do meu jeito maluqueiro vou fazer na minha Tô pra falar, tomei de assalto, virei canetinha É que os bagulho fluiu com o tempo pra outra proporção E a gata perde a linha, já enrolei quase um tubão Pega a visão, nó de jacaré no pote Patricinha rende memo, playboyzinho fica em choque Achou que era difícil, que pra nóis era impossível Então chupa seu arrombado, sente o peso do menino E na no para vou mandando marcha, dentro na curva bichando a semplaca As caminhada nóis toca, meu bom, meu bom Já te falei pra deixar vim, pra não brecar o resumo Se elas querem se envolver com os cria, nóis vai mais a fundo Manda descer, salô também pode trazer champanhe Um brinde pros progressos, amor eu sei que é só de mãe Hoje tá tudo diferente, nóis tá mais potente O pote do quebrado é mais pra fé Agora nóis roleta capital de SP Digite casa, bebê, só bandida gostosa Pela madrugada, você não vai fazer fuzure Deixa acontecer que nóis tá tendo as notas O financeiro faz sorriso existir O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui, essa praia tá modelo avaí Nós vem subindo o voucher, nós me sonho de progredir Beat do hoje lá, sonho de MC Mansão pra minha coroa, pro meu filho usufruir Todo de lacoste, quase aposentado Dentro dessa ponte, tem no mínimo mil salário Gata de decote, acha que tá fácil Pra sentar de prima, pro prepusco milionário Boa, salve tigre, tô com trap loud Traz a mira laser, que o cachê tá caro Salve vendo wig, brota aí São Paulo Nós é o funk beat, só voando alto E se pra eles nós virou um pesadelo Como de costume, pra elas virei desejo Mas nem foi sempre assim no tempo que andava a pé Passava a rola do gueto e me olhava com desprezo Hoje nós atracou diferente, os motor tá mais potente Baldão na mesa, as bandas se derrete Fala até que nóis tá mais pra frente Não tá como antigamente Mudou a pica de viúche, é chefe Bo de crocodilo, breque, na face a Juliette A sua inveja nunca vai nos ofuscapa Tenta seguir nóis, perde nóis, não tá no GPS Fumaçando de jet, nóis vai embrassar Bo de crocodilo, breque, na face a Juliette A sua inveja nunca vai nos ofuscapa Tenta seguir nóis, perde nóis, não tá de GPS Fumaçando de jet, nóis vai embrassar Agora nóis roleta, capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nóis vai fazer fuzoe Deixa acontecer que nóis tá tendo as notas Agora nóis roleta, capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nóis vai fazer fuzoe Deixa acontecer que nóis tá tendo as notas E é por isso que nóis ronca mesmo Que eu já cansei do sufrimento E os invejosos eu só lamento Tão se mordendo, tão se doendo E tão dizendo que os menola do morrão Hoje tão contando um vento Lá lá no peito, só lançamento Que eles não aguentam os favela vencendo Medalhão de ouro e vinte e quatro K Me zoom no Soraya, me big clock da Lala Se eu passar na Blitz, vão me parar Moleque novo dentro da GLA Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a patricinha quer usar juju Se não for de navão, nóis vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a patricinha quer usar juju Se não for de navão, nóis vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum E se eu te falar, a breca não deixa vim vai E as morena do corbão de silicone e LED Depois do cifrão de falar, ficou fácil né Só escolher que eu tô aflige da presente Aproveita o presente, no futuro é tchau E nas ideias de mil graus, muito puta pra pouco assunto Nós roletando toda a capital O repertório tá normal, só as do trecho que quer resumo Deixa elas pensar que nós que explodimos o cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com os oito, nós já tava rico Deixa elas pensar que nós que explodimos o cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com os oito, nós já tava rico Agora nós roleta a capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nós vai fazer fuso Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta a capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nós vai fazer fuso Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Deixa ela forte, nós vai dar pinote É que o gordão da zona sul não tá contando mais com a sorte Tô bigode, acelera forte Tô de 2021, modelo 22 É o design do meu Nivus Ice com tabaco, de chava com tesourinha Fumaça pro alto, ouvindo o hit do Rodila Passei no Anália pra buscar a partezinha Giro de malandro pela capital paulista De jacaré no peito, mó cara de maloqueiro Se nós tromba a KVT Pros cana, nós é suspiro Não consta nada, não tem o passagem O jet cada hora, a carta pensa que é miragem Não consta nada, não tem o passagem O jet cada hora, a carta pensa que é miragem Agora nós roleta a capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nós vai fazer fuso Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta a capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nós vai fazer fuso Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Até a próxima Obrigado.